salve salve pessoal aqui o roger trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e não eu não voltei fazer vídeo inclusive vou fazer segunda feira todos os vídeos vão ser segunda feira então quando segunda feira se você quer que eu trago live deixe nos comentários é mulher hashtag quer dizer eu quero que o roger volta a fazer live na de live então por aqui por vídeo cara porque está muito top esse vídeo é um lançamento de um jogo que estava presente né no lançamento é não liga pouco tá falando aí cara é muito difícil aí é um jogo que está lançando aí é pra android já tá na versão de pc então você pode ir lá conferir neste tinha que eu tô neste tinha que não teria do jogo né e é o treino e mano vamos verificar estrela que está muito top e vamos lá né e e só vamos aqui né que esse jogo vai lançar dia amanhã dia 20 de novembro humanos decidiram que vai lançar nessa data eu até esqueci desse jogo cara do anjamento para chegar no android que todo mundo esqueceu então fique ligado aqui no canal mano amanhã vai tá vai ter um vídeo dele né as as quatro horas da tarde aí mano e é nós vamos lá bom play aqui no vídeo e vambora ae mano foi esse o vídeo mano trailer cê viu lá que tá saindo para android ios que ios é para iphone né então pode ficar tranquilo também vai sair você tem um iphone aí vai sair iphone e ver que estão enrolando demais então esse foi o vídeo do inferindo a nova atualização lançamento vai ser dia 20 de novembro amanhã da na sexta-feira então cola na sexta-feira cola aqui no canal vai estar rolando aqui estreia e vamos lá nesse jogo top e valeu falou fui me pegar até deixar do seu like se inscreva no canal ativo sim e valeu falou e fui me 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 Obrigado.